Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu O rapaz era boa pinta, queria conhecer o estabelecimento Chegou no dia de festa, tem sanfona, aperta o passo, começou o casamento Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Sumiu no mundo, veja ele está triste Perdeu seu lugar para o outro no altar Sumiu no mundo, veja agora ele está triste Perdeu seu lugar para o outro no altar Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Quem é a noiva? Quem é a noiva? Mel a sua amada que na escola o encontrava Vivia apaixonada Chora sanfoneiro! Aonde? Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Se era coroa eu não sei, só sei que apareceu Chegou numa D20 que até o chão tremeu Tem sempre um baile longe Tem sempre alguém pra amar Tem sempre uma sanfone Muita gente pra dançar Tem sempre um baile longe Tem sempre alguém pra amar Tem sempre uma sanfone Muita gente pra dançar Tchau 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 Obrigado.